Nesse Dia Internacional do Desenhista, a Abra quer prestar uma homenagem a todos os desenhistas do Brasil. Tem muitos desenhistas bons do Brasil, em especial justamente ao grande Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. E os estudos do Maurício de Souza produzem mais de mil páginas mensais de história em quadrinhos. São mais de 20 desenhistas, 20 roteiristas, coloristas, enfim, todos os profissionais envolvidos. E a nossa equipe esteve lá nos estúdios para acompanhar um pouco, você vai ver agora, acompanhar um pouco desse processo de criação e produção de uma história em quadrinhos. E agradecemos ao Jao e ao Maurício por ter recebido tão bem a nossa equipe. Olá, meus amigos da Abra. Parabéns pelo Dia Internacional do Desenhista. A história em quadrinhos, ela é dividida em cinco etapas, a criação da história em quadrinhos. Roteiro, criação de arte, arte final, letra e cor. E cada artista trabalha numa única etapa. Para os roteiristas, nós trabalhamos de uma maneira muito diferente da maioria dos estúdios. O roteirista não faz apenas o texto da história e passa para o Maurício um texto. A gente passa já um esboço. A gente faz um layout, um desenho bem mais simples. Mas a gente tenta passar todas as informações visuais para o desenhista. Então o desenhista não vai pegar um texto, ler e interpretar esse texto. Ele vai seguir o nosso layout. A maioria das animações são baseadas nos roteiros do gibis. O Maurício na própria avaliação, ou a Marina, filha dele, na hora de avaliar o roteiro, ela já vê a possibilidade de o roteiro funcionar bem para a televisão. Então ela já sugere no próprio roteiro, serve para animação. Isso é passado para o estúdio de animação. Alguns anos atrás, mais de dez anos atrás, o Maurício pediu para que novos roteiristas fossem contratados e de várias regiões diferentes, porque ele queria que a turma da Mônica tivesse uma representatividade, uma abrangência nacional, que a voz do personagem fosse a voz de todas as regiões. Quando eu vou pescar, eu sou daquele que pega. Agora continua, vai, desenvolve, né? A maioria dos nossos artistas estão na casa 20, 30, 40 e até 50 anos. A maior parte dos nossos trabalhos são artesanais, feito no grafite. Esse suporte do papel ainda vai existir por muito tempo, né? Porque, às vezes, é até a opção de muitos artistas, né? Que fazerem no papel e não no digital. Eu não tenho experiência com o digital, né? Isso é uma coisa que a gente acostumou a fazer, né? Já flui normalmente. Tudo que a gente tem que criar, assim, improviso, a partir do roteiro, isso existe também. E eu não sinto a vontade de fazer isso. Cebolinha, você não tem mais nada pra fazer do que bisbilhotar as meninas? Que coisa horrível! Todo arte finalista também é um desenho. E isso vem de muito treino. Isso vem de muito treino de infância. E a importância de fazer um curso também, pra você ter noção de anatomia, a volumetria do desenho, né? Pra vocês poderem chegar e entender o que é arte final. Estude bastante, procure outros desenhistas, procure uma escola boa pra desenhar. Hoje, temos a facilidade da internet. Você ter ali até outros desenhistas ensinando dicas. Essa convivência que a gente tem hoje da interatividade com a internet é muito legal. A gente tem um departamento de comunicação integrada que faz essa triagem inicial. Então, são pessoas que trabalham há muitos anos aqui, há mais de 20 anos, e conseguem entender se o candidato tem algumas questões, assim, algumas qualidades, alguns pontos em que ele se encaixa dentro do perfil. Eu escolhi essa profissão por paixão mesmo. Sempre fui fã do Maurício. E chegou uma hora que eu falei, agora eu vou lá treinar. Fiquei treinando uns dois meses, antes de mandar um teste pra cá. E quando eu mandei, eles gostaram do desenho, eu aceito. Cada artista tem um pouco de si pra dar pro desenho. Ele quer refletir um pouco do trabalho dele naquele desenho. Então, pro grande público, parece que é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa. A gente aqui identifica de quem é o desenho, de quem é o roteiro, de quem é a arte. E o que é legal nisso? O legal é que a arte tá sempre em transformação. Cada artista dá um pouco de si, mas ao mesmo tempo, dentro desse estilo, dentro do modo do personagem, dentro da filosofia da empresa. Porque o Maurício seria o pai dos personagens e os artistas seriam os padrinhos dos personagens. E o que é legal nisso?